Duas lâmpadas em um só produto? Vamos falar sobre isso? A Luminária Supimpa é mais um produto inovador da Avante. Esqueça as lâmpadas tubulares e as antiquadas calhas para iluminar ambientes gerais. Com a Luminária Supimpa, você tem um produto versátil e prático de instalar, que substitui de cara duas lâmpadas. Disponível em três versões, de 10, 18 e 36 watts, pode vir nas cores da luz, amarela ou branca, sempre com tensão bivolt. Econômica e eficiente, com apenas uma luminária de 18 watts, é possível iluminar com tranquilidade uma área de aproximadamente 16 metros quadrados. Gente, olha que produto leve! Produzida em policarbonato, ela é extremamente resistente. Diferente das lâmpadas convencionais feitas de vidro. O fluxo de luz é contínuo por toda a extensão do seu difusor, sem perda de eficiência, garantindo uma ótima iluminação. Outra vantagem incrível, a instalação da luminária é muito fácil. Basta fixar as hastes metálicas, encaixar o produto e ligar. Pra que lâmpadas quando você pode ter uma luminária muito supimpa, não é mesmo? E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação.